Vamos acompanhar agora uma reportagem da Tati Simon falando justamente sobre isso, sobre esta vacinação, esse mutirão que vai acontecer amanhã na central de vacinação aqui em Três Lagoas. Em dezembro, a administração municipal anunciou que a central de imunização, que funciona no prédio da biblioteca municipal de Três Lagoas, seria desativado no início deste ano. Naquela época, os casos de Covid-19 estavam controlados e nem se falava em surto de influenza na cidade. Um cenário bem diferente do que temos visto nos últimos dias. Daí que a vacinação mais uma vez tem sido reforçada no município e a central funciona parcialmente. 2022 começou com a central de imunização fechada e era para permanecer assim durante todo o ano. Pelo menos era essa a previsão da Prefeitura de Três Lagoas. Mas diante da explosão de novos casos no início deste ano, a central de imunização permanece de portas fechadas durante a semana, mas abre aos finais de semana. Ela fica desativada por enquanto o atendimento ao público durante a semana, né? Ela não atende mais aquelas tardes que ela ficava aberta ao público. Então ela vai continuar com as ações de finais de semana. Mas diante de tantas mudanças e incertezas, ainda tem muito morador confuso, sem saber que dia abre, que dia fecha. Olha o Michel, que saiu lá do Jardim das Américas para receber a terceira dose da vacina contra a Covid e acabou perdendo viagem. Eu vim aqui só para tomar a terceira dose, na verdade, a minha, né? Eu vim para tomar a terceira dose. E aí viu que está fechado e perdeu viagem? Perdeu viagem, mas mora longe daqui. Onde você mora? Lá no Jardim das Américas. Puxa, vai ter que andar tudo isso de volta? De volta. Mas postinho vacina? Ok, nós vamos passar lá. Tem postinho no seu bairro? Tem sim. Inclusive, neste sábado, a central vai funcionar em ritmo de mutirão. Serão 10 horas diretas de vacinação contra a influenza A e contra a Covid-19. Quem precisa ser imunizado só tem que levar o documento original com foto. Não precisa agendar, é só chegar.